Já tem uma cultura implantada É possível implantar o sistema? Tem um cultivo de videira Eu acho que é o sistema da agricultura da abundância Então, é possível Você implementar o sistema da agricultura da abundância Em qualquer lugar Com qualquer foco que você tenha É possível você implementar E já com as plantas Exatamente, mesmo que já esteja estabelecido O seu sistema É possível você organizar Para poder trazer outras culturas E trazer melhores condições Para essas culturas É lógico que agora você já tem o seu carro-chefe Que é a videira que já está ali Então, agora você pode incrementar ainda mais O seu sistema Trazendo mais culturas E ter um maior retorno econômico É preciso ter essas técnicas específicas Para poder fazer essa transição Da monocultura Para a agricultura da abundância